Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui com vocês nesta terça-feira, da semana logo após a Páscoa. Essa semana tão especial da oitava da Páscoa, aonde a gente vai relembrando toda a ressurreição de Jesus, todo o seu amor para conosco. Hoje nos acompanha o texto de Atos dos Apóstolos. Então, acompanhe conosco também. Atos 2, do versículo 36 a 41, que nos diz assim. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si Com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo Salvai-vos dessa gente corrompida Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo Naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles Palavra do Senhor, graças a Deus Pedro faz esse discurso no dia de Pentecostes Porque para nós ele é importante agora nessa oitava do Natal Porque Pedro vai relembrando ao povo Vai dizendo ao povo sobre o que Jesus fez O que Deus fez através de Jesus Por isso que ele diz Deus constituiu Senhor e Cristo Esse Jesus que vós crucificastes Todos nós ajudamos um pouquinho na crucificação de Jesus com os nossos pecados E Pedro vai nos alertando a isso Então no dia de hoje a nossa pergunta deve ser igualzinha a do povo que escutava Pedro na época que diz O que devemos fazer? O que devemos fazer? Diga-nos o que devemos fazer? E São Pedro nos diz Convertei-vos Cada um seja batizado para o perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo Então meu irmão, minha irmã quem ainda não é batizado quem ainda precisa seguir um caminho de conversão esse é o tempo favorável esse é o momento justo onde nós estamos lembrando Jesus que ressuscita dos mortos e está conosco Jesus que fica com nós para nos dizer que Ele é o Deus da história e o Deus da nossa história A ressurreição de Jesus vai nos lembrar que Ele é o que comanda a igreja é o que leva a igreja pelo seu caminho é o que conduz toda a igreja para o Pai E a pergunta o que devemos fazer tem que sempre estar em nosso coração O que nós devemos fazer? Se Deus deu a vida por nós se Deus ressuscitou se Deus fez tudo o que Ele podia em nós o que devemos fazer? Que a ressurreição de Jesus possa realmente estar em nosso coração fazer nós sentirmos arder dentro de nós para podermos também nós fazer o bem aos nossos irmãos para nos convertermos a Ele cada dia todos nós sabemos quais são as pequeninas coisas que nós devemos fazer para nos converter muitas vezes não precisam ser grandes conversões aquelas conversões porque eu estava totalmente longe de Deus não as vezes são pequenas conversões pequenas coisinhas que nós precisamos mudar as vezes o jeito de ser o jeito de falar as vezes um pouquinho de preguiça as vezes a falta da oração seja o que for sempre tem algo que nos toca e que nós precisamos melhorar converter a cada dia dar chance ao nosso coração para que Ele também possa ser melhor as vezes meu irmão e minha irmã a gente vai na missa só na sexta-feira santa que é a celebração da sexta-feira talvez na Páscoa ou quando acontece um batizado de alguém talvez ali seja a nossa conversão estar mais perto de Deus e da comunidade porque vamos lembrar que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos todos Ele apareceu em comunidade então é na comunidade meu irmão e minha irmã que nós vamos converter o nosso coração e encontrar Jesus ressuscitado Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém 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 A CIDADE NO BRASIL